Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bolero, carimbó e bangué, no ritmo joiado e saliente, é o que vamos ouvir hoje no Talentos Brasil. Esse regalo festeiro e chamegado é obra de Dononete, uma das expressões musicais brasileiras que despontou no Pará com seu jeito de compor e cantar as delícias amazônicas. Aos 78 anos, ela está em plena ascensão de sua carreira, turnê por todo o Brasil, shows nos Estados Unidos e Europa, música em telenovela e hoje aqui, esquentando nosso programa com composições que revelam o sentido da vida e da alegria. Ela vem acompanhada de Pio Lobato, guitarrista e seu produtor musical, Breno Oliveira, no baixo, vovô na bateria, JP Cavalcante na percussão e Daniel Serrão no sax e no teclado. Prepare o coração, está começando o Talentos Brasil! Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser A proposta está de pé pra você passar o inverno comigo Se a gente se der bem, passa o verão também Se a gente se der bem, passa o verão também É uma proposta indecite, você me mandou Apostei todas as cartas no jogo do amor Eu sei tudo que você gosta, aceita a proposta, basta só dizer sim Os meus beijos te esperam, meus abraços também Vem correndo, meu bem, vem correndo, meu bem Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser A proposta está de pé pra você passar o inverno comigo Se a gente se der bem, passa o verão também Se a gente se der bem, passa o verão também É uma proposta indecite, você me mandou Apostei todas as cartas no jogo do amor Eu sei tudo que você gosta, aceita a proposta, basta só dizer sim Os meus beijos te esperam, os meus abraços também Vem correndo, meu bem, vem correndo, meu bem É uma proposta indecite, você me falou Apostei todas as cartas no jogo do amor Eu sei tudo que você gosta, aceita a proposta, basta só dizer sim Os meus beijos te esperam, os meus abraços também Vem correndo, meu bem, vem correndo, meu bem Liga, 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 meu bem Que maravilha! Obrigado, Dono Onédio, pela sua participação, sua presença aqui no nosso programa É uma honra ter a dama, a diva, a rainha do carimbó chamegado aqui no Talentos Brasil Mas a senhora começa com outro ritmo, né? Com um bolero Chamado proposta indecente Essa música surgiu de alguma proposta indecente mesmo? Antes disso também de eu te responder Eu quero dizer que também o prazer é todo nosso É uma... que bom que a gente está aqui com você Para mostrar muito mais ainda o nosso trabalho Não é só o meu, é também da minha banda Claro Então essa proposta é uma coisa que aconteceu comigo mesmo há muitos tempos E eu disse para as pessoas, eu vou colocar uma lista de 1 a 25 Aquela pessoa que eu vou botar no jogo do bicho Quem ganhar vai passar o inverno comigo Aí era uma brincadeira em São Paulo, num congresso que eu participava E esqueci, mas um dia uma pessoa me perguntou E aí, Nete, quem ganhou? Aí eu disse... Ah, sabe, eu esqueci Não... não correu, né? Aí ele pegou e disse... Bem que... Eu disse que a gente falou para ti que a proposta é indecente mesmo Se bem, a gente joga com as cartas que a gente tem Aí saiu dessa brincadeira e um dia eu fiz a música Porque eu tinha prometido Naquele tempo era o primeiro tijolão Aquele celular que estava na moda Não é agora aí esses fininhos, né? E eu tinha telefone na minha casa Mas eu não... não ocorreu nada Eu só prometi o que foi sorteado, mas não sorteia ninguém Mas hoje a música é um sucesso É muito bonito e não é... A proposta eu não acho que é indecente Ela é gostosa, né? É muito mais decente e gostosa Até hoje isso continua acontecendo nos celulares Dona Anete, a senhora se dedica à música, digamos, profissionalmente Mais recentemente Mas a senhora já compõe desde jovem, né? Desde jovem, já O que lhe motiva a compor? São mais de 400 músicas já? É... eu tenho uma coisa comigo que eu não sei Não sei de quem herdei Não sei se eu acredito em alguma coisa que acontece na vida da gente Se alguém, depois que morre, baixa naquela pessoa Eu não sei, porque tem horas que eu me vejo Parece literatura de cordel Eu sou... ainda tenho um pessoal de... em Recife Que eu sou... um avô meu era de lá Eu não sei se há alguma coisa de lá Eu sei que é a rapidez que eu tenho de compor, de dizer Então eu estou aproveitando isso Jogando a nossa cultura Principalmente a cultura lá do Pará Que era tão esquecida Ninguém ligava, era folclore Era... era tantas coisas que nos davam Davam tantos títulos E hoje em dia, graças a Deus, o nosso carimbó Varou, é aqui em Brasília Todo o Brasil, fora do Brasil Eu me sinto feliz Por ser uma mulher de 78 anos E estar nesta luta É uma grande luta Mas a gente está vencendo E a gente se sente muito feliz também Vamos a mais uma música então? É, mais uma música É um tempero do Pará Queimoso e tremoso Isso É isso aí Então mais tempero do Pará Com Dona Anete Banda pra você É queimoso e tremoso É tamolho gostoso Vamos saborizar Com queimoso e tremoso do Pará Pimenta de cheiro com flor de jambu Pimenta de cheiro com flor de jambu Não é mexicano Não é peruano Indiano e nem francês Esse queimor é nosso É muito nosso Este senhor é nosso É muito nosso Ah, meu queimor é terroar Meu tremor é terroar É o queimoso, o tremoso do Pará A pimenta de cheiro Pimenta de cheiro com flor de jambu Pimenta de cheiro com flor de jambu Tem toque do índio Pimenta de cheiro com flor de jambu Pimenta de cheiro com flor de jambu Não é mexicano Não é mexicano Não é talandês Não é peruano Indiano e nem francês Pimenta de cheiro com flor de jambu Queima, queima, queima Gostoso queimou e a flor de amor Treme, treme, treme Gostoso, pimenta de cheiro com força 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 Tô vindo ao palco, tem boto dentro da rede Fazendo o foar, foar Tem boto cercando a gente Fazendo o foar, foar Mas é boto namorador das águas do Maiolatá Boto namorador das águas do Maiolatá Boto namorador das águas do Maiolatá Namorador das águas do Maiolatá Isso é uma lenda É a lenda de um boto que soltava pra dançar e cantar as mulheres As mulheres ribeirinhas Que se namoravam, se encantavam com aquele homem bonito Mas onde é que boto mora? Mora no rio, mora no mar Onde é que boto mora? Mora no rio, mora no mar Boto faz o seu bailado Nas águas do Maiolatá Boto faz o seu bailado Nas águas do Maiolatá Na hora da maresia Boto faz o afuá Na hora da maresia Boto faz o afuá Mora no rio, mora no rio, mora no rio, mora no rio Jornal do Pará 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 Malícia tu tens no andar Este teu olhar sereno Faz até eu imaginar Coisas que neste meus versos Proibiram eu falar Jornal do Pará Jornal do Pará Jornal do Pará O teu jeitinho carinhoso De sorrir e de falar É um mar tempestoso Onde eu quero velejar Quero juntar os dois barrigos O meu e o teu coração E sair para fora Além da imaginação Jornal do Pará E meu, meu e o meu e o meu e meu Ora, deixa eu sugar na tua boca gostoso Ora, deixa tu velha com a boca gostando, velho O chá do Tamarquareta é um chá muito louco É um feitiço caboclo que só tem no Pará O chá do Tamarquareta é um chá muito louco É um feitiço caboclo que só tem no Pará Vai na banca de cheiro, vai do ver o peso, você vai encontrar Vai na banca de cheiro, vai do ver o peso, você vai encontrar Tem Tamarquareta na rede, é só embalar Tem Tamarquareta na água, fazer o chá Tem pote Tamarquareta pra botar no café Tem pote Tamarquareta pra botar no café Embala ele, embala ela Dá Tamarquareta pra ela Dá Tamarquareta pra ela Dá Tamarquareta pra ela E o resultado Fica tudo dominado Ele fica bestado Ela bobalhada, bobona Pateta, pateta, pateta Pilotado, pilotado Só faz o que você quer Com o chá do Tamarquareta 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 Embala ele, embala ela Dá Tamarquareta pra ele Dá Tamarquareta pra ela Embala ele, embala ela Dá Tamarquareta pra ele Dá Tamarquareta pra ele Dá Tamarquareta pra ele O chá do Tamacuaré é um chá muito louco É um feitiço caboclo que só tem no pará O chá do Tamacuaré é um chá muito louco É um feitiço caboclo que só tem no pará Vai na banca de cheiro, adubeiro, peso, você vai encontrar Vai na banca de cheiro, adubeiro, peso, você vai encontrar Deitar a macuaré na rede, é só embalar Deitar a macuaré na água pra fazer o chá Tem pote da macuaré pra botar no cabelo Tem pote da macuaré pra botar no cabelo Embala ele, embala ela Da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele Embala ele, embala ela Da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele Da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele É o seu swing, swing e caboclo Da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele Da Tamacuaré pra ele, da Tamacuaré pra ele Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Treme, 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 treme Treme, 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 treme O tremor vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Chega até o céu na boca A boca fica muito louca Louca, louca, louca Muito louca, muito louca Louca, 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 louca A boca fica muito louca Com o tremo do jambu E o jambu treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme O tremo vai descendo E vem subindo, vem subindo Chega até o céu da boca A boca fica muito louca É louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca Tremou do jambu O jambu é um tempero Gostando que tempera o Pará Onde tem no cupim O jambu vai temperar Onde tem no cupim O jambu vai temperar E o jambu treme Treme, treme, treme Treme, treme Treme, treme Treme, 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 treme, treme O jambu vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vem subindo Vem subindo Vem subindo, chega até o céu da boca A boca fica muito louca, 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 louca Muito louca, 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 muito louca A boca fica muito louca Com o tremor do jambu, o pato no tupô Tem jambu, tem jambu O famoso tacacá Tem jambu, tem jambu O arroz paraense Tem jambu, tem jambu Caldeirada no Pará Tem jambu, tem jambu O atapalho e o caruru A gente feita com o jambu E o jambu treme Treme, 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 treme Treme, treme, treme E treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, treme, treme O treme vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E vem subindo, vem subindo Vem subindo, vem subindo Chega até o sol da boca A boca fica muito louca, louca, louca Louca, louca, muito louca Louca, louca, muito louca A boca fica muito louca Contra o embol do jantar Dona Onete, chegou a hora do Bangué Que é uma música, um ritmo negro E tem a ver com a cultura da cana-de-açúcar, é isso? É, do período da cana-de-açúcar em Garapé-Miri Que tinha mais de 100 ingênios E aquilo que eu te falei, que deu a decadência Não tem mais quem trabalhasse O trabalho escravo E eles foram terminando com os ingênios E os filhos dos negros não quiseram mais Ficar como os pais Foram estudar Saíram para outro trabalho Madeira, alguma coisa E o Bangué foi ficando E eu vi isso quando eu era menina Que eu ia lá no Rio das Flores No período do Boto, eu já via o Bangué Aí eu guardei esse ritmo comigo E hoje em dia o ritmo já está Só os velhinhos Que ainda tocam lá E eu trouxe ele para mostrar para o pessoal E ele é tipo um foguedo Por isso que eu te digo Que talvez os negros que foram Foram daqui de Pernambuco Trabalhar no ingênio de cana-de-açúcar em Garapé-Miri Porque se compara um pouco com as coisas de Recife E os temas das composições sobre esse ritmo Bangué Reação sobre que? São meus Eu trago falando das nossas coisas do Pará Coisas ribeirinhas Coisa do caboclo ribeirinho Então mais coisas do Pará Com o Bangué de Dona Nete Coisa do caboclo ribeirinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Forinha d'água, forinha de tapioca Tem vitamina na raiz da mandioca Forinha d'água, forinha de tapioca Tem vitamina na raiz da mandioca Arranca a mandioca Coloca no atraso, prepara a sororoca da filha da mala Prepara a peneira, joga na maceira Pega no tupi, pá, tira no tupi Vim meu ritiro na beira do ingarapé Fica melhor pro bolso da mandioca Vim meu ritiro na beira do ingarapé Fica melhor pro bolso da mandioca Pega no tupi, pá, tira no tupi, pá, tira no tupi, pá, tira no tupi Ôtala de miriti Pega no ralo arendi, na mandioca arendi Pega na maçã espreme no tiri Pega no ralo arendi, na mandioca arendi Pega na maçã espreme no tiri No balanço da peneira, no jogo do tiri Sai a crueira e o gostoso do tiri No balanço da peneira, no jogo do tiri Sai a crueira e o gostoso do tiri Farinha d'água, farinha de tapioca Tem vitamina na raiz da mandioca Farinha d'água, farinha de tapioca Tem vitamina na raiz da mandioca Que alegria, não é, Dona Onete? Essa música é para botar o povo para cima E para encerrar também mais uma nesse estilo Banzeiro, que dá título ao seu último disco É, que dá título ao meu disco E ela tem tudo a ver com foguedes De São João ou então de Carnaval Ela serve para as duas coisas O negro deixou muita coisa para a gente De coisa, de cultura Principalmente para lá, para os nossos lados Como eu já falei no princípio Então a gente está divulgando, fazendo Mostrando a música do interior mesmo Lá de beira de rio do Pará Que maravilha Eu queria agradecer a presença da senhora A presença de todos vocês Obrigado E você que esteve conosco Obrigado pela companhia Espero você no próximo Talentos Brasil Até lá! swoj Ei Te joga e vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois se joga no banzeiro Te mete, te joga e vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois se joga no banzeiro Bandeiro Bandeiro, 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 bandeiro Égua de chuva, é banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro A porera que passou, banheiro deixou Banheiro, 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 banheiro Lá vem o povo, povo, povo Do interior, bataqueira, tempa de choro O famoso bugari, banilha, peraça A famosa frio frioca, banheiro de mororoca Banheiro, 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 banheiro Banheiro, 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 banheiro Égua de chuva, é banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois se joga no banheiro Te mete, te joga E vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro É banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro Égua de chuva, é banho de cheiro Égua de chuva Égua de chuva, é banho de cheiro